Ele vem-se, 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 faz demais, faz demais, tem que remerenciar mesmo Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Leymar Júnior tem deixado o Paris Saint-Germain super feliz, quer saber o motivo, quer saber o que está acontecendo, vamos para o vídeo O Paris Saint-Germain está super feliz com o Neymar, principalmente o dono do clube e o técnico Maurício Pochettino O brasileiro tem deixado eles super felizes, isso porque a nova versão do jogador, um cara mais comprometido com o campo e longe das polêmicas Isso começou logo após Neymar se machucar em novembro do ano passado, quando teve a lesão no tornozelo O Paris Saint-Germain observou uma mudança radical no comportamento do jogador É um cara mais comprometido, um cara mais focado, isso se deve muito ao que estão falando da sua nova namorada A Bruna Biancardi, que tem mudado o Neymar, deixado o cara mais esforçado, mais focado no futebol Pode ver que Neymar já faz um tempo que se envolve em polêmica, as suas festas aqui no Brasil Não teve mídia, não saiu tanto nos jornais, isso porque foram festas mais particulares, apenas familiares e amigos Para não estar chamando a atenção da imprensa, não ter polêmica, como acontecia outras vezes Então o Neymar mudou o seu comportamento, é um novo Ney, o adulto Ney, como a galera fala Então isso tem deixado os donos do Paris Saint-Germain super felizes Esse foi o vídeo, valeu, falou, fui!